Aminho, obrigado pelo Prime. Agora, sabe o que eu quero saber de você? O que você acha do nosso time no Academy, time do Ilha das Lendas? O que eu acho e em que sentido? Em termos de line-up, né? Porque muita gente acha que a gente cheatou e contratou os melhores jogadores. Estamos matando baratas lá. Cara, em questão de nome, sim, velho, com certeza. Mas tudo pode acontecer, velho. Inclusive, eu já vi vocês perderem os treinos. Então, não é uma parada on-sided. Sim. Não é uma parada on-sided, velho. Você acha, por exemplo, melhor o time da PEN ou o nosso? Atualmente, time da PEN. Porque é um grupo que já tem um tempinho jogando junto. Então, time da PEN, com certeza, vai ser melhor. E vocês vão precisar desenvolver. Até porque vocês já tomaram 6-0 deles no treino, né? Porque eu assisti. Então, eu acho que o resultado já mostra. Mas precisa de tempo. O Lachou a gente, hein, Pitbull? Mas, mano, vocês são bons, velho. O time de vocês é bom. O Tocotillo e o Churimpe. Não, o Toculho, ele é muito bom. O Toculho, ele é diferenciado. Sim. Eu acho que... O Aelzinho também, às vezes, ele é o bicho. Porque, às vezes, ele fica p*** demais. Eu tenho certeza, mano, que no Academy, nós vamos vencer jogos em que, teoricamente, não deveríamos vencer por causa do Toculho. Não sei. Você pode ter certeza. Ah, juro, mano. Ele dá gap em todo mundo, pô. Eu acho, por exemplo, que fazendo lane por lane, todos os da PEN são melhores, tá ligado? Com exceção da mid lane, acredito, guys, que todos os da PEN hoje sejam melhores que os do Ilha, tá ligado? Cara, concordo com você, velho. Concordo com você. Mas meu mano 4-1 não fica pra trás, não. Ah, fica. Ele tá lá atrás, lá na casa do Cachapré. Fica pra trás, é o meu 4-1. Faz o saludo de respeitar meu menino. Tu faria o 4-1, dog? É isso. Não entendo. Essa pergunta que você acabou de fazer. Dá pra você refazer de novo, pra você pensar um pouquinho, que você falou, aí? Jesus amado. Mas esse Academy promete, guys. Ele vai ser o melhor Academy de todos os tempos. E tem um dia.